Música Gente, sei porque o espinho acabou de explodir, vamos pescar? Mas a gente acabou de pescar, é, eles meio que expulsaram a gente de lá, por quê? Peguei um Ei, esse arpão gigante é o membro da nossa família, vai ser o meu do nosso sofá por ele Ah, tudo bem, mas eu compro um sofá novo, eu compro um sofá novo Lá, 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 três é melhor do que quatro, é, quem é que tá aí? Olá vela amigo Tordi, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta? Espero que não tenha se importado. Não, não, não. Quem é você? Sou eu, Tordi. Ele morava com a gente. É, morava. Você não tá lembrado. Flashback. Bem, eu tô na hora de ir. Nunca esquecer de você, Tordi. Só apagador de memória. São todas lembranças. Não acredito que teve que... É, de ter que realizar meu sonho do passeio Tordi Grande. Ok, falou, saiu. Quem sou eu? Adeus, velhos amigos. Eu não sou seu amigo. Cadê as poltronas? Tom vendeu sofá para os piratas. Clássico estúpido, Tom. Tá de boa. Oba, sofá. O que é isso? É uma coisa que eu inventei. Ah, ah. Então, quando é que você vai embora? Embora é vir para ficar. Tom, Tom, Tom. 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 Ei, Ed. Ei, Tom. Eu já te disse. Se lembra? Tom, eu posso te dizer uma coisa? Tom, eu posso te dizer uma coisa? Tom, eu posso te dizer uma coisa? Ok. No Uou, parece que teve muitas aventuras sem eu aqui. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Velhos tempos, muito bem Então Eu me diverti muito Eu acho que você pode ter o seu quarto de volta Né, em Tim? É, met Eu acho que eu posso ter Meu quarto de volta, não acha, Tom? Eu quero dormir Bem, o Tom Ei, mas é o meu quarto Você pode dormir no seu quarto antigo Você transformou ele numa banheira de águas Tá, que tal você não dormir no sofá? Clássico estúpido, Tom Clássico estúpido, Tom Quer meu quarto? Tudo bem, pode ficar com ele Eu vou embora daqui mesmo Boa, ele tá bem de boa Eu acho que ele tá muito brabo Não tô de boa ele Hein, por que você? É, eu acho que eu vou atrás dele Não, não, Ed Ele vai ficar bem Vamos aproveitar Beleza É aí, bora fazer É, eu vou fazer o E-frame O atro Então, bora lá Como nos velhos tempos É, sim Como nos velhos tempos É, sim É, sim É, sim É, sim